O Estado deverá produzir 36 milhões de toneladas de grãos na próxima safra. Isso representa quase 50% acima da safra passada. A estimativa para a safra de verão foi apresentada pelo diretor técnico da Emater, Claudinei Baldiceira, durante o tradicional café da manhã para a imprensa, na 46ª edição da Expo Inter. Se os prognósticos se confirmarem, na safra 2023-2024, a área cultivada com arroz, soja, milho e feijão primeira safra será 1,72% maior que a anterior. A estimativa da safra de verão, então, 2023-2024, é uma estimativa positiva. Ela já vem apontada pela meteorologia, pelo clima, que traz um comportamento diferente do que foi nos últimos anos de que nós tivemos estiagens que nos afetaram significativamente nas culturas de verão. Então, nós temos aí o apontamento de que a meteorologia, a distribuição de chuvas, e às vezes vai ser um pouquinho maior do que a curva normal. Então, nós temos aí um apontamento muito positivo de que a safra de verão deverá transcorrer bem, mas com atenção importante para o agricultor, no sentido de fazer o manejo fitossanitário, de fazer o manejo adequado em todos os ciclos do desenvolvimento das culturas. A soja, principalmente, com crescimento de 1,3%, o consolidado de todos os grãos, todas as culturas e os sistemas de produção de verão com 1,72% de área a mais do que no ano anterior, e que ela venha crescendo ano após ano. Então, se tem a estimativa, assim, de que possa ser uma excelente safra. De acordo com o meteorologista da Secretaria Estadual da Agricultura, Flávio Varone, não deveremos ter estiagem no Rio Grande do Sul. Varone apresentou o prognóstico climático para os próximos meses. A função da ocorrência desse auninho, que pode ser de forte a muito forte, trazer chuva muito intensa para encher os reservatórios durante a primavera, que é muito importante, e não deixar faltar umidade e chuva, consequentemente, no verão. Então, esse ano, ao contrário dos últimos, nós teremos bastante umidade e condições favoráveis de desenvolvimento da safra. Vai ter algum momento que o produtor vai ter que ter mais cuidado? Claro que sim. É bom salientar que a gente está ainda numa safra de inverno. Então, principalmente, com a ocorrência do auninho, a safra de inverno pode ter problemas na sua finalização, e principalmente na colheita, em função dessa umidade, dessa chuva mais frequente e os volumes elevados. Para o verão, pode atrasar o início da safra de verão. Então, um pouco de cuidado nesse sentido. E aqueles momentos, com essa condição de auninho, que a gente tem tempestades, que são muito fortes, poderiam ter alguns prejuízos nesse sentido. Então, pode ter vento forte, granizo. Então, é uma condição, realmente, que recai bastante cuidado a partir de agora. Além da imprensa, o evento contou também com a participação da presidente da EMATER, Mara Seifeld, e do diretor administrativo da instituição, Alexandre Durance, do vice-governador do Rio Grande do Sul, Gabriel Souza, dos secretários estaduais de desenvolvimento rural, Ronaldo Santini, pasta da qual a EMATER é vinculada, e da agricultura, pecuária, produção sustentável e irrigação, Giovanni Feltz, entre outros representantes de instituições parceiras. Nós passamos por três ciclones, nós passamos por três estiagens severas, que dizimaram um número significativo de propriedades, e mesmo assim, os gaúchos não desistiram de plantar, não desistiram da sua atividade. Pelo contrário, ampliaram a área plantada. Isso, para nós, é muito importante, nesse momento em que o setor todo passa por uma crise, e a gente sabe da importância de manutenção da segurança alimentar e da segurança nutricional também para os nossos rebanhos. A expectativa, a previsão, a priori, de não termos estiagem. Isso já, por si só, é fundamental, porque quando você não tem estiagem, a expectativa da safra do soja aumentou em 70% a produção, praticamente dobrou a produção, o que mostra o impacto negativo que a estiagem causou na safra de verão passado. E isso é realmente uma sinalização muito positiva, que a gente tem que comemorar, se vier a acontecer, que é a tendência. O desafio de aumentar a produção de milho no Estado, para abastecer o próprio consumo do Rio Grande do Sul, em especial da proteína animal, em que pese tenha diminuído 0,7% da área plantada, o que não é tão significativo, ainda é um desafio. Nós estamos com o programa do Açafras, do milho, incentivando o plantio de milho também na safra de inverno, e esperamos que a gente consiga melhorar isso nas próximas temporadas, nas próximas safras. Mas a verdade é que o Rio Grande do Sul parece que terá, então, uma produção agrícola muito considerável na safra de verão de 2023, 2024. Vamos aumentar a área plantada em praticamente todas as culturas, vamos aumentar a produtividade e a produção, e a colheita por tonelada. Na cultura do soja, que é a cultura principal, nós vamos ver um crescimento significativo, se confirmando o tempo adequado para a produção, nós vamos ter uma safra que realmente vai poder recuperar as perdas que tivemos na safra de 2023, 2022. O Governo do Estado fica muito feliz, parabenizo o trabalho da Emater, que está monitorando isso.